Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo o que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda eu vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar, meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda eu vou estar naquele lugar Onde você buscava Onde você buscava Eu ia te encontrar, meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar E te perdoar Fiz para viver assim E te perdoar E te perdoar E te perdoar Amo você Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Como eu te amo Amo você Amo você No santo lugar No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar